Unboxing do cubo ARC ou ARC MT007. Esse cubo custou R$ 280,00, chegou em 18 dias se não me engano. Vou deixar o código de rastreio para vocês verificarem o tempo que levou. E não fui taxado. É o segundo cubo que eu compro e que eu mostro o unboxing aqui no canal. E nenhum dos dois foram taxados. Então bora para o unboxing. Está aí o código de rastreio, declaração do fornecedor R$ 18,50. E está aí o código de rastreio para quem quiser acompanhar. Esse é o modelo MT007. É o segundo cubo que eu pego com essa loja. Se você tiver interesse nesse cubo, eu vou deixar o link na descrição desse cubo e de outras peças que eu recomendo do AliExpress. E se você tiver com medo de comprar no AliExpress, questão de taxa, essas coisas assim, eu vou deixar o link de indicação da Amazon também, que daí você consegue contar de fornecedores brasileiros sem taxa. Na embalagem não tem mais nada. Como já é o segundo, eu pensei que tinha manual no primeiro, mas não tem mais nada na caixa. E aqui está o cubo. Esse é com blocagem e tem um outro que você pode pegar também sem blocagem. Esse aqui é o frontal. Está o modelo dele, MT007. E os dois que eu peguei, eles vieram meio que com uma poeira em cima. Não sei se essa poeira que vem nele é do balcão, que eles deixam armazenado lá, mas já é o segundo que eu pego e ele veio meio que empoeirado. E vamos ao principal, o barulhinho dele. Obviamente, instalando na bike, dá para ter um barulho um pouco maior, um pouco mais alto e também um pouco mais grave. E também, se você secar essa parte aqui, ele faz um barulho mais alto também. Está aí essa parte desmontada. E é isso, pessoal. Quem tiver interesse nesse cubo, ou algum outro modelo, alguma outra peça, um freio, qualquer peça aí de bike, só entrar na descrição que eu deixo o link dos melhores fornecedores. Logo, logo, quando eu instalar na minha bike, eu trago aqui no canal também o barulho dele na bike em si. Daí a gente girando o pé de vela e dando aquele barulho máximo que esse cubo pode proporcionar. Muito top mesmo, uma peça de extrema qualidade, ótima construção e bem barulhento. Se inscreva no canal, deixe o like, qualquer dúvida nos comentários.